E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é João Solimeiro e eu sou do site cameraescura.com.br Hoje nós vamos falar sobre o filme Aposta Máxima, com o Justin Timberlake e o Ben Affleck. Bom, Aposta Máxima é um daqueles filmes envolvendo jogatina, pôquer e principalmente opostas online. O Justin Timberlake é um universitário de Princeton que não consegue pagar as mensalidades e ele, para poder se sustentar na faculdade, ele faz apostas online e ele agencia apostas online dos companheiros de sala. A faculdade chega para ele, descobre, chega para ele e fala, ó, você não pode mais fazer isso, ou você para ou você vai ser expulso. Ele pega toda a grana que ele tem e aposta tudo online e ele perde. Ele roda num computador lá de Princeton as probabilidades e ele desconfia que ele foi trapaceado. Com o fiasco nas apostas, o que ele faz? Ele vai para Costa Rica, atrás de um cara chamado Ivan Bloch. O Ivan Bloch é o Ben Affleck. E é o dono de um site de apostas, o site de apostas onde o Justin Timberlake tinha apostado e que ele acha que foi roubado, foi trapaceado. O personagem do Ben Affleck é um cara que está sendo procurado pelo FBI nos Estados Unidos. Chega o Justin Timberlake, que é um cara quebrado, duro, sem grana e que dificilmente conseguiria ter um encontro com um cara como o Ben Affleck. Mas, como ele é o Justin Timberlake, ele só chega numa festa, bate um papinho com uma menina e ele consegue um encontro com o Ben Affleck. O Ben Affleck, em vez de cortar ele em pedacinhos e jogar no mar do Caribe, fala para ele, não só eu vou devolver o teu dinheiro, como você não quer vir trabalhar comigo? Está tudo indo muito bem para o Justin Timberlake quando chega o Anthony Mack, dizendo que é um agente do FBI e que o Justin Timberlake ou começa a trabalhar para ele, ou ele vai acusá-lo de jogatina nos Estados Unidos, vai proibí-lo de voltar nos Estados Unidos, etc. Aí você acha que isso vai ter algum efeito e, na verdade, não tem, tudo continua como sempre. E esse é um dos grandes problemas com a aposta máxima. Esse agente do FBI aparece uma vez, ameaça o Justin Timberlake, dá uma surra nele, ele volta, conta para o Ben Affleck, fica tudo numa boa, pouco tempo depois o agente do FBI aparece de novo, enfim, o filme infelizmente não decola. Um dos problemas é o próprio Ben Affleck, que nunca foi um grande ator, ele é o melhor diretor como ator, quem assistiu Argo pode comprovar isso. Quanto ao Justin Timberlake, ele é um bom ator, mas o filme infelizmente não é grande coisa, ele serve para se assistir no máximo num DVD numa tarde. Se você quiser ler críticas de outros filmes, dá uma olhada em www.camerascura.com.br, beleza? Até mais, tchau!